A CIDADE NO BRASIL O Rolling Stone, Mick Jagger. Nova York. Foi na maior metrópole do mundo que encontramos o maior ídolo do rock'n'roll dos últimos 20 anos, Mick Jagger. Foi com a força da música que iniciamos nossas viagens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Just illustrating books Then that's what rock and roll is to music It's like a B picture form